Vai, conta que o tempo tá restando. Ó, gente, tem um nada aqui. Fazer uma mágica, uma mágica. Mágica não, né? Só com força de pensamento. Que aquilo, meu Deus, eu tô ainda chocada. Eu tô pensando aqui, meu Deus, o que que tem nessa casa? Meu Deus do céu, maninha. Minha casa? Tá suando? Eu tô mesmo, gente. Vai, ó. Gente, eu tô com... Vai, cuida. Ó, não tem nada na sacola. Não tem nada na minha mão. Vem nas minhas mãos. Vendo, eu vou jogar com a mão direita. Só com a foto de pensamento. Quer roubar pra cá? Pode ser assim. Ó, gente. Pantalo 3. Aí vai fazer assim, eu vou jogar. Ó, não vou jogar nada. Praticamente nada. Vai, vai. Tô tirando um monte de foto no seu celular. Vai. Não tem que sair tua mão. Aí é. Como é que eu faço? Assim? Vai. Como é que eu vou fazer assim? Tu joga. Vai, ó. Focha só, não. Mas ele não tem nada. Vai, é isso. Um. Dois. Três. Três. Meu Deus. Meu Deus, madrinha. Eu não tirei foto. Oh, meu Deus. Queima, senhor. É mágica. Como é que eu faço aqui, madrinha? É mágica. Eu não tirei. Eu não consegui. De novo, de novo. Eu não consegui tirar foto, meu Deus. É porque é rápido demais. Se consegue, de novo, parece dar certo. Vai, vai. Oh, gente. Vocês ouviram o barulho. Mostra aqui. Não tem nada. Mostra a mão. Vocês viram que eu tava assim, gente. Mais uma mão. De novo. Um. Falei. Vou pegar um ventinho. Um. O que é pra você dar ventinho? É, sim. Dois. Três. Três. Ah, gente. Você acertou só na foto. Só aqui, ó. Pega o patrão. Agora a gente acabou de descobrir e fazer a mágica com ela. Bora, vai. Vai, Maria. Tua vez. Pegar um arzinho aqui também, né? Que se diz que precisa. Tua vez, Maria. Como é que ela faz? Vai. Oh. Um. Olha a mão. Dois. Três. Três. E. Vai. Aconteceu lá. Oh, padrão. Oh, padrão. Como é que o padrão, Adreno? É o mágica. É o mágica. Tu quer aprender? Quero. T putЭr. Teno. Teno. Teno.